Bom dia, pessoal! Diretamente de Quebec, aqui do Canadá. A gente acordou e eu pensei assim, cara, acho que a temperatura tá de boa, tá 16 graus, né? Sensação térmica de 16. Verdadeira doze. Aí, eu comecei a andar e agora eu tô assim. Tô totalmente já encapuzado, porque, meu, o vento aqui, principalmente a sombra, é matador. E olha só, galera, a gente tá andando aqui, aqui ó, tem essa, a gente acha que é uma igreja, uma biblioteca, a gente não sabe ainda, mas é fato é que tem um cemitério aqui, olha só que cena muito doida, parece cena de filme, assim. Com neve. Com neve. Olha, de cara, confesso que eu já tô gostando de Quebec City um pouco mais que Montreal, me perdoe, pessoal de Montreal. Mas é porque essa cidade aqui é muito fofinha. Ela tem muita construção, assim, com aparência de antiga. E, além disso, é a única cidade amuralhada, né, com muralhas da América do Norte e que ainda se mantém. A gente vai visitar essas fortificações. Então, não sei. É muito fofa. Esse daqui é o Hotel do Parlamin, o prédio do parlamento. Tô tentando praticar meu francês, gente. Vamos ter paciência aí com as pronúncias. E, então, é o prédio onde fica o parlamento, aqui da cidade de Quebec. E ele é aberto ao público. Tem visitas guiadas gratuitas em alguns horários. E é na base de quem chegar primeiro pode fazer a visita. Então, vamos ver que horários tem em visitas em inglês. Pelo que eu vi, tem em francês e em inglês. E vamos ver se dá pra entrar nele. Eu vou deixar o site da onde dá pra ver os horários, tudo certinho. E mais informações aqui embaixo. Olha como o parlamento era antigamente. Mas viram que colocaram tipo uma coroinha nele agora? Ficou tão legal. Bem, minha gente, não deu pra entrar no parlamento. Tava tudo fechado. Não sei se por causa do feriado da Páscoa. Hoje é segunda-feira, mas às vezes mudaram os horários das visitas guiadas, né? Tava tudo fechado mesmo e não conseguimos mais informações. Mas ainda temos mais dois dias aqui em Quebec. Quem sabe outro dia a gente vai. Então, agora estamos descendo pro centro antigo de Quebec pra conhecer mais construções bonitinhas. E aí galera, a Pri está fazendo stories. Então sigam a gente no Instagram. Vocês vão ver isso daqui lá, no Gestaques. A gente estava aqui na rua e tinha um cara andando na charrete ali. Ele falou pra galera, olha lá, tem uma bola de canhão aqui. Será por que eu não, Amber? Sim, ele falou que a gente... É legal, né? A gente ficou ouvindo um pedacinho da história dos guias dos outros. Mas ele falou que os ingleses bombardearam aqui em Quebec quando teve disputa interna com os franceses. E aí bombardearam a árvore e a árvore absorveu a bola de canhão. Olha que massa. Da hora. Agora, se é verdade ou não, não sei. Mas interessante. É, a história é boa. Agora falando um pouco da cidade aqui. Caraca, é realmente muito mais linda, cara, que Montreal. Assim, falar bem a verdade, não tem nem comparação. Então a gente está adorando. Agora vamos passear bastante aqui. Enfim, estamos olhando, explorando a arquitetura. Muito da hora. Muito linda aqui. Está valendo a pena. A gente pulou o café da manhã, viemos direto pro almoço. E aqui no centro antigo de Quebec é verdade que os restaurantes são bem carinhos. Mas encontramos uma pizzaria que também serve massas com os preços, assim, razoáveis até. É, se chama Polina. E pedimos uma pizza margarita e um mac and cheese, macarrão com queijo com bacon e calabresa e peperoni. Se bem que pelo que eu vi, só veio um, uma calabresinha veio. Vamos ver se no meio dele tem mais, mas parece muito saboroso. O mac and cheese foi 15 euros e a pizza foi 16. É dólares canadenses. Meu Deus. Dólares canadenses. Dólares. Estamos no Canadá, Priscil. Dólares canadenses. Então, bem mais caro do que a gente pagou em outros lugares, mas é uma região extremamente turística, né? Então mais barato do que outros restaurantes que a gente viu. Dólares canadenses. Dólares canadenses. E ativemos nesta padaria que chama painhá. Pai lá. Vamos dizer, e ela é bem famosinha, que ela ganha um prêmio de melhor coração, acho que em 2010. Eu vim no TripAdvisor pra variar que tinha um pão de chocolate muito gostoso, chama Chocolatina. Eu comprei um, vai ser nossa sobremesa agora de tarde. Muito bom, bem crocante, amanteigado, assim, o chocolate tá saboroso, eu só queria que ele fosse quentinho. Meio gelado, se fosse quentinho e tivesse acabado de sair do forno, eu acho que seria perfeito. Essa aqui é a igreja Notre-Dame de Quebec, construída em 1723, é uma das mais antigas aqui da região. Gente, paramos em frente aqui de um dos prédios mais icônicos de Quebec, que é o Fermont-le-Château-Fontenat, que é um dos hotéis mais fotografados do mundo inteiro. Ele foi construído em 1893 e tem 650 quartos. Já serviu de residência do primeiro-ministro aqui do Canadá, já foi parte de um filme do Hitchcock e também já teve diversas conferências de guerra aí dentro. E uma das histórias mais interessantes sobre esse hotel é exatamente sobre uma dessas conferências. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, e o primeiro-ministro aqui do Canadá, Mackenzie King, com seus conselheiros mais próximos, se reuniram aí neste hotel em gigantesco segredo para discutir os planos de invasão à Normandia, ou seja, discutir o dia D. Só que como era o máximo de segredo, mas tinha uma movimentação muito grande de pessoas, as pessoas aqui da cidade começaram a desconfiar do que estava acontecendo. E daí o que aconteceu? Surgiu a fofoca de que o Papa estaria visitando a cidade, e com isso conseguiram abafar essa conferência ultra secreta que teve aqui. Hoje em dia ele pode ser visitado gratuitamente, só que só algumas partes deles. Confesso que a gente até chegou a olhar na internet e fiquei curiosa quanto que era uma diária. Mas um quarto simples não sai por menos de R$583,00 o dia. Então fica para uma próxima, né? Então gente, saindo do hotel aqui, você tem essa passarela aqui muito massa, que você pode ver o Rio São Lourenço, que é o Rio que dá nome a Quebec, já que Quebec quer dizer onde o Rio se estreita. Então você pode entrar lá, pode observar, tranquilo, ninguém vai te proibir de entrar não, pode ficar tranquilo. E depois pode apreciar essa vista aqui, que é incrível, maravilhoso. E aí 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 Tanto pro jantar de hoje, pra sobrar também algumas coisas pro café da manhã. Não sei se vai sobrar não, que a gente tá bem esfomeado, mas vamos mostrar. Com 34 dólares canadenses, a gente comprou um pacote de chips, uns cookies com chocolate branco, um patinho de maple syrup, uma sopinha de frango com macarrão, um patão de sorvete, uma caixa de waffles, duas massas de pizza já pré-assada, esse pacotão de pepperoni, e esse sandubão de roast beef. Acho que vai ser um jantar muito bom, ainda mais que em casa, né, gostoso, tem aquele climinha caseiro. Aí pessoal, esse aqui é o apartamento que a gente tá ficando, obrigado amor pelo barulho, valeu. Aqui é basicamente um estúdiozão muito massa, o cara fez, e aberto assim, e tem um banheiro. Eu gostei para caramba desse lugar, putz, eu moraria aqui facilmente, facilmente, moraríamos aqui, né amor? Aí aqui, a visão, a supervisão da rua. Não é muito bonito, mas quebra um galho, pelo menos tem janela. Basicamente é isso aí, agora vamos preparar nossa janta, e comer feliz, porque a fome tá grande ainda. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, muito obrigado aí a todo mundo que tá acompanhando. Ó, um recado importante, segue a gente lá no Instagram também, a gente tá postando as fotos da viagem, os stories dessa viagem também estão lá nos destaques. Deixa o like aí, que é muito importante também pra nós. Valeu, abraço, até o próximo vídeo, tchau. Eu pensei. É o Rio que dá o nome a Quebec aqui, é o... Que... Amor, quase é... Quase é... Ai, meu Deus. Toma cuidado. Ai, nossa, minha mão até suou aqui. Vimos ao vivo esse incidente? Vimos ao vivo. Não, e eu pensei assim, cara, imediatamente eu pensei, e se ele torcer o pé, o que eu vou fazer? Como que eu vou carregar? Meu amor, e toma cuidado. Crianças, tomem cuidado. Acidentes também acontecem em viagens.